A Secretaria de Vigilância em Saúde, que é ligada ao Ministério da Saúde, deixou vencer milhares de kits para diagnóstico da Covid-19 e dezenas de medicamentos e vacinas para outras doenças, no valor de 80,4 milhões de reais. Análise dos fatos, com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá, amigos, olá, Ana. Pois é, Ana. Cotidiano nos aeroportos aqui não anda fácil, né? Ultimamente tem sido desse jeito, mas vamos com fé, com saúde e acreditando na vacinação. Ana, hoje o noticiário, mais uma vez, coloca em xeque o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele diz que o governo dele não tem nenhum caso de corrupção comprovada. Aí eu te pergunto, Ana, o que é corromper? Por exemplo, deixar vencer 80 milhões de reais em insumos no Ministério da Saúde é ou não é corromper a lógica do dinheiro público? Jogar no lixo, no lixo, 80 milhões de reais em medicamentos, insumos e questões dessa natureza no Ministério da Saúde. É má gestão. Corrupção, presidente, não é só afanar, não é só botar no bolso e sair correndo, não é só esconder, não é só fazer mau uso. Corrupção também está associada à ideia do mau uso, da má prática, da forma equivocada de se utilizar os recursos públicos. É uma pena. E por falar em corrupção, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, mantém em seu gabinete com salários superiores a 10 mil reais funcionários que estão sendo investigados por suspeita de rachadinha. Rachadinha é um crime que vem caracterizando Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que o diga, por exemplo, Fabrício Queiroz. E aí a gente vai se lembrar, Ana, de uma entrevista antiga de Bolsonaro dizendo o meu gabinete de parlamentar, ele era deputado federal a época, e os gabinetes dos meus filhos são uma coisa só. E aí, presidente, consegue explicar? Bom, a gente fica esperando. Avança, democracia. Avança.